Se você é fã de cinema, você sabe que você tá de cara pra um astro de Hollywood. Que não, isso não é uma montagem. A mariposa do silêncio dos inocentes é real. A natureza é perfeita, eu sei, eu também acho. O nome da atriz é Acheronte Atropos. A princípio, Acheronte é uma referência a Acheronte, um dos rios do inferno segundo a mitologia grega. E se você já viu Hércules, você vai entender da onde Atropos veio. Lembra dessas três coroas aqui bem estranhas que cortavam o fio da vida? Uma delas é Atropos, uma das três divindades que personificavam o destino e a... Mas se preferir, pode chamar só de borboleta caveira mesmo. Só que não se engane, apesar do apelido, isso aqui é uma mariposa. Estamos falando de uma mariposa que pode chegar a medir 13 centímetros de envergadura. Que pode voar a 69 quilômetros por hora. Que apesar da aparência levemente intimidadora, faz um barulho que é até fofinho. Pra mim é tipo ouvir o Anderson Silva falar, não combina, sabe? Enfim, mesmo que essa mariposa pareça ter saído das trevas, ela não te faz mal nenhum. A não ser que você seja supersticioso o bastante para acreditar que encontrar com uma dessas seja um mau presságio. Eu já te adianto que não faz o menor sentido.